Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Missora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo com um velho amigo aqui do Espaço Jovem, que é o Kaique Assunção. Ele, que é o diretor da Companhia Teatral Renovarte. Olá, Kaique! Bem-vindo mais uma vez ao Espaço Jovem, meu amigo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para falar desse assunto que faz parte do meu cotidiano há 20 e tantos anos, que é a arte espírita. Kaique, antes da gente começar a falar sobre as duas peças que você está programando agora para esse mês de outubro e novembro, como é que começou a Companhia Teatral Renovarte? Ela vai fazer um ano esse ano, não, já foi em outubro. Eu particularmente considero a apresentação de ano passado do Parque Madureira, dos 51 anos da Rádio Rio de Janeiro, o pontapé inicial da Cia Teatral Renovarte. Ela nasce como uma renovação, literalmente, tanto que o nosso símbolo é a Fênix, de uma maneira, como uma maneira de marcar um novo tempo para a arte espírita que eu faço há 25 anos. Então, eu encerro a Cia Teatral Mensageiros, mais do que uma mudança de nome, ao longo, principalmente, dessa pandemia, dos últimos anos, enquanto já seja algo que está na minha cabeça desde 2019, a minha concepção sobre arte espírita, sobre o teatro espírita especificamente, sobre o movimento espírita mudou muito, sobre a importância, o modo de se fazer, etc. E, além disso, veio tanta gente nova para trabalhar comigo, etc. Então, em resumo, está tudo tão diferente, o meu modo de fazer teatro também mudou muito. Claro, se a minha concepção muda, se a minha ideologia muda, é claro que o meu fazer teatro vai mudar inevitavelmente. Então, nada mais justo do que você, através de um novo nome, marcar essa etapa. Então, daí vem a Renovarte, cujo símbolo é a Fênix, que é o renaicimento, acho o símbolo simplesmente perfeito. É realmente uma renovação, né, Kaique? A pandemia fez isso com a gente também, fazer a gente refletir, buscar que nós nos transformássemos, né? E a gente foi se transformando, amadurecendo, enfim, faz parte desse processo todo que a gente teve. Mas, Kaique, você agora está com duas peças. A primeira, né, que é o Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que você já tinha começado já do período da pandemia, e aí você foi se aperfeiçoando. Sim, sim. E há pouco tempo, inclusive, você fez uma apresentação lá no Imperator. Eu queria que você falasse como é que está, Kaique, essa nova roupagem da Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu lembro que, anteriormente, inclusive havia, né, uns hologramas que projetavam os personagens. Eu queria saber como é que ficou isso, amigo, e como é que foi esse período todo lá no Imperator. Então, a gente já está fazendo a peça Brasil, Coração do Mundo, desde 2021. Nós preparamos ao longo da pandemia, né? Trabalhei muito durante a pandemia por essa peça. E em 2020 a estreia no Rival. A gente já fez alguns teatros, né? Inclusive fora do Estado. Eu, solitário, com 40 hologramas, né? Que são os atores que fazem, pontam a história do Brasil. Para o Imperator, cuja apresentação aconteceu agora no início de setembro, foi uma apresentação inesquecível, maravilhosa, foi um fim de semana único, em que praticamente lotamos o Imperator os dois dias em meio às comemorações dos 52 anos da Rádio Rio de Janeiro. E para ali eu fiz uma apresentação especial, porque a gente contou duas histórias em paralelo. Uma dos hologramas da história do Brasil que continua, com algumas mudanças, para quem viu aí no passado, mas continua. E outra são os bastidores da vida física. Então, a gente mostrava, por exemplo, um Chico Xavier jovem, Humberto de Campos ainda encarnado, e ele desencarna, e ele encontra o Chico Xavier a primeira vez, o Chico Xavier cheio de dúvidas, e o Chico começa a psicografar, repercussão negativa que isso teve na época, principalmente diante da família do Humberto de Campos, que ficou revoltada com aquilo, eles não acreditavam. E depois processam o Chico, o famoso caso Humberto de Campos, que a família exige os direitos autorais, queria saber se era o Humberto de Campos ou não, e que a justiça provasse, etc. Então, a gente mostrou essas duas tramas em paralelo, e o público ficou bastante impressionado, graças a Deus. Só que a gente estava lá, sabe, foi uma superprodução, trabalhamos muito, muito, muito mesmo, mas graças a Deus, deu tudo certo, o objetivo foi cumprido. Claro que, a partir daí, a peça Brasil Coração do Mundo, que vai continuar com algumas apresentações, ela vai seguir firme. Temos, por exemplo, uma apresentação agora em Bangu, no final deste mês, acho que é 29 de outubro, quando é cultural de Bangu. Temos também a apresentação antes, em Campo Grande, meado deste mês, na cena, antiga B, na Brigo Nazareno. Claro que não vai ser a produção que a gente teve no Imperator, até por uma questão física, o Imperator tem um palco gigantesco, e esses lugares não caberiam, mesmo que nós quiséssemos fazer, não cabe, mas vai ser uma peça, a gente vai resgatar algo do Imperator como danças. Por exemplo, o Chico Xavier continua conosco fazendo a peça, então, ela deixa de ser um monólogo com quanto os hologramas ainda estejam presentes, entendeu? Mas, enfim, o resultado foi muito surpreendente. Agora, a menina dos nossos olhos está de volta, Vizirra de Menezes, o musical. Aí já é outra história. Kaique, voltando ao Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, eu não me esqueço a vez que eu assisti o Teatro Vanucci, lá no Shopping da Gávea. Janeiro desse ano. E foi, assim, a apresentação espetacular. Você conseguiu, no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, retratar uma parte histórica que eu sei que você também é professor de história. Eu achei muito marcante. Tanto que eu recomendei, Kaique, para muitas pessoas que eu conheço para que fossem assistir, porque você conseguiu extrair um pouco do que estava ali no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e trazer essa outra visão histórica. Eu sou apaixonado por história. Eu adorei. E, assim, foi muito bacana e de uma forma, assim, que espetacular. Pois é, a apresentação do Vanucci foi uma restreia que marca o início dessas mudanças. Ali no Vanucci, a gente já tinha ideia de fazer essas apresentações, já tinha em mente exatamente essa apresentação do Imperator, especial. Se eu não me engano, até toca um assunto muito superficialmente, porque não tinha nada concreto, eu não podia divulgar. Mas a ideia do texto, de se mostrar os bastidores físicos, tudo isso eu já tinha. Agora, você mostrar a história do Brasil, que é o meu ofício, a minha profissão, do dia a dia, é sem dúvida algum sonho, porque eu não sei se as pessoas conseguem alcançar, porque o nosso público é basicamente espírita, a riqueza de fatos históricos, de detalhes íntimos da vida de tantos personagens, humanizados, por mim, dentro do possível, que as pessoas não sabem, principalmente assim, o desfecho da monarquia, o desfecho da família imperial, o início da república. Eu espero, sinceramente, que as pessoas consigam chegar a reflexões, porque ali, mais do que uma aula de, pelo menos esse era o meu objetivo, mais do que uma aula de influência dos espíritos na história, é a gente entender tudo de bom e de ruim que está acontecendo no Brasil atual, que nos cerca. E, na minha opinião, tudo tem origem ali, quer dizer, tudo, mas é uma ligação direta com o modo como a lei Áurea foi feita, porque os ex-escravizados foram entregues à própria sorte, quem os amparou? Ninguém. Então, eu acho que boa parte da violência atual, da favelização, etc., tem sua origem aí, violência que nos cerca, eles foram entregues à própria sorte, e a república, o golpe republicano, que, na minha opinião, foi uma coisa ridícula, ridícula, aquilo foi muito ridículo, e que, até para eles se manterem no poder, porque a república é um período de muitas revoluções populares, a revolta da chibata, a revolta da vacina, daí vai, revolução federalista, e tal, e que, assim, muitas, eles queriam até o próprio movimento de Canudos é um movimento que tem um viés um pouco monarquista, fala-se ali, de alguma maneira, é um culto à monarquia, vive os tempos da monarquia, tem algo, inclusive, no movimento de Canudos sobre isso, então, o que eu quero dizer? Que a república era muito fraca, frágil, e que era um possível retorno da monarquia, então, a partir daquele momento ali, você tem, por exemplo, a política dos governadores, que foi uma política de conciliação nacional para os republicanos se manter, para a república se manter firme, mais do que os republicanos, né? Então, ali você tem o Tomalá Daká, a república do Tomalá Daká, onde os caciques políticos locais, eles fazem o que bem entendem ali dentro dos seus currais, das suas áreas de influência, então, você tem muito do Brasil atual aí nesse momento, então, sinceramente, espero que as pessoas entendam isso, sabe? Que as pessoas cheguem a novas reflexões sobre o Brasil atual, por que que está tudo assim, de bom ou de ruim? Eu acho que isso tem muita, guarda muita proporção com a lei áurea, o modo como foi feita, e o movimento republicano, que na minha opinião foi uma coisa ridícula, eu acho que eles mesmo nem devem ter acreditado quando o movimento vingou, né? Enfim. Mas, assim, a equipe está de parabéns por esse trabalho, eu já acompanho todos os trabalhos que você faz, você sempre traz um pouquinho da história, né? E esse é o diferencial do trabalho da Companhia Teatral Renovarte, porque vocês sempre buscam trazer isso. E olha que no Imperator, você gostou do Vanucci, Imperator, sinceramente falando, foi muito superior, é uma peça absolutamente diferente. Para dar uma ideia, a gente contextualizou muito mais, dentro do que eu falei agora, né? Do Brasil atual, a gente procurou contextualizar muito mais. Só para você ter uma ideia de como a peça mudou, principalmente o início e o fim, a gente, a peça, a história começa no Brasil atual. Então, a gente faz um clipe, principalmente da violência atual, arrastão, corrupção política, a desordem climática também faz parte, sabe? As manifestações públicas, a divisão política atual, a gente parte daí ao som de Legião Urbana. E daí é que a gente volta a 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil e tomam posse do Brasil. Então, daí, você já imagina, Leonardo, quanta peça foi diferente? Não, eu estou imaginando, porque eu lembro que isso aconteceu no final, quando eu fui em janeiro, e isso aparecia no final, e agora aparece no começo, muito bacana. No começo, mas é uma cena nova, absolutamente nova, que foi feita depois. E a gente encerra a peça com a música do Gonzaguinha, é, é, a gente quer valer o nosso amor. Então, foi muito emocionante ver as pessoas cantando junto conosco e aplaudindo, né? Então, acho que a gente conseguiu mais isso, contextualizar mais ainda a peça, sabe? E as cenas do Humberto de Campos com o Chico Xavier, as cenas do Humberto de Campos com a família dele, foram muito emocionantes. Muito mesmo. Bom, Kaique, agora vamos para Bezerra de Menezes, o musical, né? Que vai estar agora no período, né? No de novembro, lá no Teatro João Caetano. Eu queria saber, meu amigo, como é que está essa nova roupagem do Bezerra de Menezes, o musical. Então, vamos lá, Vou começar, né? A barba já estou deixando crescer, né? Dá para ver aí, nitidamente, aí. Ah, quem está no vídeo, né? É só áudio, né? Minha barba está crescendo, estou deixando crescer. Já para... Agora é áudio e vídeo. É, metamorfosear em Bezerra de Menezes, né? Que é a marca registrada do Bezerra, aquela barba grande, que eu particularmente não curto mais ao personagem, né? Eu gosto de fazer tudo realista. Bezerra de Menezes é um personagem muito cativante, porque quando a gente assiste a uma palestra sobre ele no centro espírita, a gente só sabe alguns dados gerais. Ah, quem ele foi na outra vida, aquela história do anel, que ele deu o anel, que ele ficou pobre, doando coisas aos pobres, etc. Na minha opinião, essas palestras só arranham a vida do Bezerra e não mostram quem ele foi de verdade, foi uma personalidade que me cativou muito. Ele foi pai de família, teve mais de dez filhos, foi político, ele foi o que hoje a gente chama de prefeito do Rio de Janeiro, foi deputado, o que a gente chama hoje de deputado federal, muito rico. e ele perdeu tudo por vários motivos, perdeu filhos, perdeu fortuna. Eu vi, antes de mais nada, ali um pai de família, sabe, preocupado em sustentar sua família, mas entendendo que a família, não é somente aquela dos laços de sangue, mas uma família universal, fraternidade universal, como os espíritos vêm nos dizer, que todos somos irmãos e tal. Então, isso me cativou muito desde 2019, quando a gente faz o musical. porém, a vida do Bezerra de Menezes tem sido devassada, principalmente graças ao livro do Luciano Klein, que saiu recentemente, é um livro, parece uma bíblia de mais de mil páginas, cheio de fatos inéditos sobre a vida de Bezerra, no qual eu tive a oportunidade, enquanto historiador, de colaborar. Eu soube até por aí que ele me chama de coautor do livro. Então, esse livro trouxe muita coisa à tona, ele foi lançado ano passado. É, ano passado. O musical já estava em cartaz desde 2019. Então, esse livro lançado no ano passado trouxe muita coisa à tona, maravilhosa, do Bezerra de Menezes, que daria uma série de quatro, cinco, seis capítulos, e que a gente tem que resumir no teatro. Então, daí vocês já percebem, através das minhas palavras, o amor que eu consagro a esse personagem e que pouco a gente conhece e se emociona muito, que acho que a marca registrada da reação do público ao Bezerra de Menezes, o musical, é as pessoas chorarem muito. Sim, né, então, por que que eu dei essa volta? Para falar exatamente que à medida em que eu vou lendo o livro, que eu vou devassando o livro e descobrindo coisas novas, é natural que, ah, tá, algumas coisas que eu tinha dúvida no passado e que eu tinha que resolver de alguma maneira. Né, peraí, a gente tem dúvidas sobre qual filho faleceu, sobre quem recebeu essa filha aqui. Então, à medida em que a gente vai descobrindo dados novos, aquela adaptação que todo mundo assistiu, mesmo a do ano passado, não estou nem falando de 2019, aquela versão que você assistiu do Rival já está ultrapassada, não é mais aquela. Claro que, em linha geral, é a vida do Bezerra, né, óbvio, vocês também não vão ver uma biografia nova, mas, assim, a gente conseguiu descobrir muita coisa bacana, uma comunicação do irmão dele, o Soares, descobrimos algumas histórias muito bacanas sobre a vida dele, sabe? Então, o que eu posso dizer de mudanças ali, as principais é ressaltar mais ainda ele como pai que perdeu filhos, ressaltar a questão dele enquanto político, e a politicagem espírita da época, né? A gente vai mostrar muito mais os bastidores espíritas, então, tem uma série de personagens que não faziam parte da adaptação que você assistiu no ano passado, que vão estar, como o Dias da Cruz, o Carlos Travassos, o Vitencourt Sampaio, o Médium Frederico Júnior, que na época foi comparado, até depois, o Chico Xavier foi comparado a ele, né? Etc, 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 etc. Então, tem uma apresentação muito mais rica, além do que o elenco está enorme, né? São mais de 20 pessoas, talvez chegue a 30, porque a gente tem. É, daí você já percebe, é um grande elenco e um coral que vai estar conosco, né? Um coral também muito grande, as músicas, tem música nova, tem muita coisa nova, a peça está bastante musical e, assim, eu quero deixar claro para todos que também não é que você assistiu, não é aquele musical clássico que as pessoas ficam cantando o tempo todo que eu, particularmente, acho aquilo chato. É um musical que tem muitas partes faladas, interpretadas normalmente, através da fala e que, em alguns momentos, nós temos músicas que fazem parte do diálogo. Então, os irmãos, não fiquem preocupados que não é uma cantoria o tempo todo, né? É uma peça bastante comum desse ponto de vista, realista, claro, né? E com músicas maravilhosas em momentos certos, né? Que só potencializam a emoção. E a gente está ensaiando. Semana passada, a gente ensaiou no Grupo Espírita Regeneração, que foi, inclusive, fundado pelo Bizerra. Depois, amanhã, a gente vai estar ensaiando no Zarabatana, a gente vai fazendo uma, digamos assim, uma... vai fazer um giro pelos centros, né? ensaiando. Mas, enfim, em resumo, acho que as pessoas entendem que a peça está muito diferente e muito melhor. E, claro, sendo parte dos 52 anos da Rádio Rio de Janeiro, a gente quer repetir o mesmo evento único que a gente fez agora no Imperator. De mostrar uma peça, uma adaptação especial, com um cenário especial que o palco gigantesco do João Caetano permite, que é um dos maiores chatos do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, né? E, então, a gente vai ter ali um espetáculo único. Ah, mas eu vou assistir depois. Gente, exatamente o que eu falei há pouco. A adaptação do Brasil Coração do Mundo do Imperator ficou ali. Dali não passa porque é um palco gigantesco que permitiu a gente viajar na arte. A mesma coisa eu falo de Bizerra. Ah, depois eu vou assistir. Então, pessoal de Bangu, Caxias, Campo Grande, de mais distante, vá assistir a peça Bizerra de Menezes no João Caetano, que lá vai ser o único. Por exemplo, esse coral não vai permanecer conosco, né? E cenas únicas que vão ocorrer só para o João Caetano. O Caxi estava falando do coral, né? Esse coral, ele é de alguma instituição espírita ou de alguma outra instituição? Tentamos. Tentamos, mas não conseguimos, né? Um coral espírita, porque a gente pensava de umas músicas muito específicas, né? Que nem são exatamente músicas espíritas, não. São músicas da MPB. E aí a gente formou um coral com atores que já fazem musicais por aí, entendeu? Então, a gente tem, assim, atores que são bastante experientes em musicais que estão por aí e que cantam muito bem. E jovens, sabe? Bem jovens e tal. Particularmente, fiquei muito animado com esse primeiro ensaio que a gente fez de readaptação do Bizerra, né? Ficou muito bonito mesmo. Assim, particularmente, o pessoal arrasa, tá? É uma galerinha jovem, literalmente mesmo, né? Vou fazendo aí o link com o nome do programa, Espaço Jovem, né? É uma galera jovem que está vindo que arrasa. Cantam muito bem. E como acabei de falar e reafirmo, eles fazem musicais por aí até famosos e estão conosco. Abraçaram a ideia e estão conosco. E aproveitando, Kaique, quais vão ser as novidades de cenário, de figurino, que você está sempre inovando, né, Kaique? Quais vão ser as novidades? Então, o que acontece? Para quem já me assiste ao longo dos anos, eu detesto figurino que apareceu no Fantasia. Eu sempre mergulho na história nesse sentido. Eu acho que as duas peças mais emblemáticas nesse sentido foram Renúncia. Gente, nossa, aqueles figurinos foram caríssimos, mas são figurinos de época. E o Francisco de Assis, que era a era medieval, né? Aquelas roupas arrasaram. E na Roma Antiga eu trouxe armaduras de verdade, espadas de verdade. Estavam até aqui na minha sala algumas delas e tal, que eu puse como decoração. Então, com Biserra não é diferente, né? Que a gente tem aí a moda do Rio de Janeiro do século XIX até de 1831 a 1900. A moda mudou muito nesse período, né? A gente está fazendo umas roupas novas, sim. A maioria já é basicamente que as pessoas conhecem, né? A gente está fazendo umas casacas novas, um pouco mais claras, coloridas, saia, porque eu tive a oportunidade de... Tenho que estudar moda, né? Para fazer esses figurinos. Eu não sou de moda, mas tenho que estudar. E a França do século XIX tinha umas coisas, uns tecidos lindos, sabe? Até bastante atuais, umas coisas meio tridimensionais, douradas, sabe? Não era uma coisa tipo chita que a gente imaginava que as pessoas usavam de uma cor só, uma cor pálida. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade de ver uns vestidos do século XIX que parecem atuais, os tecidos, sabe? Uma coisa tecnológica incrível. E aí, a partir disso, a gente está criando umas saias muito bacanas, que eu não sei nem como descrever, né? Nós vamos ter casacas também um pouco mais claras, sabe? Porque as pessoas também eram muito coloridas na época, né? Hoje é que os homens são bastante sóbrios, usa preto, cinza e tal, quando você está de terno e gravata, mas na época não era bem assim. Então, as novidades são essas. A gente vai ter alguns vestidos novos, saias, complementos, etc. Mas, de maneira geral, não vai ser uma mudança hiper significativa, entendeu? Uma coisa já era bonito, né? A gente já tem uma coisa pronta, anáguas, etc. Agora, o cenário virtual vai estar muito diferente, tá? A gente vai colocar, além dos 20 ou 30 atores que teremos, eu não sei exatamente quantos, porque a peça ainda está sendo remontada, mas a gente vai ter, por exemplo, hologramas na peça. Os espíritos, por exemplo, que dão comunicação são hologramas, que a gente vai utilizar a mesma tecnologia do Brasil Coração do Mundo, ou talvez até um pouco melhor, né? Pelo menos, um pouco mais realista. E talvez tenhamos um bonde em cena, vamos ver o que a gente vai fazer. Ainda não posso garantir, mas eu estou pensando aqui junto com o carpinteiro, que é amigo nosso, como é que a gente vai colocar esse bonde em cena. Mas isso vai depender, por exemplo, eu vou fazer ainda a visita técnica ao teatro João Caetano, vai depender disso, porque eu preciso do espaço, preciso fazer medição, preciso fazer um monte de coisa, entendeu? Ah, então vocês têm também um profissional, né? De marcenaria, que faz algumas coisas também, Kaique, lá, além do de costura? É, ele já tinha feito umas coisas para a gente na peça Entre Dois Mundos em 2018, e aí agora eu consegui o telefone dele de novo, que o meu telefone mudou, eu dei contato com muita gente, e aí eu entrei em contato com ele esses dias, sabe, para a gente ver e agitar, nem falei muitos detalhes com ele, mas ele manda bem, mas a ideia é fazer um bonde, sabe, refazer um bonde, não exatamente um bonde de ferro, uma coisa, aí vai ser uma coisa muito mais artística, mas eu acho que as principais novidades a nível de cenário é o telão, a projeção e os hologramas, sabe, eu acho que essa é a grande novidade. Aquele púlpito foi o que fez? Não, não, aquele púlpito a gente comprou em 2019, boa parte do cenário, eu gosto muito de garimpar coisa de época, entendeu? Então a gente usa coisa de época, coisa feita por artesão, aquele púlpito eu comprei pronto, sabe, mas eu tinha um recaminheiro da época, quer ver uma coisa que vai ter, que há muito tempo a gente não usa, há muito tempo a gente não usa um objeto de cena e que a gente vai voltar a usar agora, é um óculos escuro da época, sabia, que eu consegui numa feira de antiguidade que começa essa moda na época, as pessoas tinham um problema de visão, usam óculos escuro, pequenininho, sabe, não era grandão igual de hoje não, esse óculos escuro que um dos atores vai usar é da época. Kaique, é interessante que você tem sempre essa preocupação com essa riqueza de detalhes, né, para deixar sempre o mais fiel possível à época, muito bacana, parabéns por esse trabalho, entendeu? Porque isso é importante, uma peça bem feita, um trabalho teatral bem feito é isso, é a pesquisa da história, você passar sempre o mais real possível de tudo que aconteceu naquele período e você já faz isso, né, desde a época do Gerson, né, eu me lembro das peças que você apresentava junto com o Gerson, que faz falta para todos nós aqui, mas a gente sabe que ele está acompanhando sempre a gente, entendeu, mas é muito bacana isso. E Kaique, antes da gente prosseguir para falar sobre os ingressos, tudo, né, quais são os projetos que você tem em relação a próximas peças aí, você tem algum projeto? É a peça Brasil Coração do Mundo, segue ano que vem, a gente tem alguns convites e datas já agendadas para ano que vem, não muitas, mas eu devo declarar que eu estou deixando a vida me levar com relação a essa peça, né, eu particularmente nem tinha nenhum plano em vista para essa peça, até que surgiram convites, ok, eu acho que a gente ano que vem, não sei como é que ficou o musical Buzer de Menezes, porque já está em cartaz desde janeiro de 2019, eu acho que todo mundo que tinha que ver já viu, pelo menos por aqui, a gente sabe que é difícil, a gente teve até convite para ir a Ceará fazer a peça, mas depois da pandemia está tudo muito complicado, não é fácil, né, mas eu acho que nesse circuito que a gente faz aqui, Rio, São Paulo, Minas, todo mundo já viu, então Buzer de Menezes a princípio encerra por aí mesmo, mas quem sabe, estou deixando também o vento, né, nos guiar, agora a novidade no ano que vem vai ser o A 2000 Anos que vai retornar, né, já fez até uma vaquinha virtual lá nas nossas páginas, se é Teatral Mensageiros, se é Teatral Renova Arte, tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês conseguem não só acompanhar as nossas, a arte, por exemplo, o cartaz do Buzer de Menezes está lá, para quem quiser divulgar e tal, como também de uma vaquinha virtual para o A 2000 Anos, mas o A 2000 Anos deve estrear entre abril, junho do ano que vem, não vai ser por agora não, porque até por conta desse projeto do Buzer do João Caetano, que vai exigir muito tempo nosso, já está exigindo, né, então a gente não vai conseguir se dedicar ao A 2000 Anos agora não. Mas, Kaique, o que você pode adiantar do A 2000 Anos, o que você está pretendendo para o A 2000 Anos aí? Bem, não vai ser exatamente um musical, mas nós vamos ter atores cantando ao vivo, né, mas eu quero ter um pouco mais de liberdade, porque quando você monta um musical, você acaba ficando preso a certas coisas, ou talvez até limite o público, porque por incrível que pareça, não é todo mundo que entende o que é um musical, sabe, então eu acho que a gente vai tirar essa questão, com quanto vai continuar sendo musical, né, a gente vai ter atores cantando ao vivo e tal, etc. As armaduras, né, que vão, todas as armaduras romanas vão estar todas lá, firmes e fortes, né, alguns figurinos vão ser renovados, com certeza, principalmente os mantos, né, muito mais bonitos, e acho que a novidade vai ser o cenário virtual, que está sendo todo feito do zero, que a gente já tinha uma Roma antiga, lá reconstruída, Pompeia reconstruída, agora, isso vai ficar muito melhor, tá, e provavelmente a gente deve utilizar alguma coisa de holograma também nessa peça, com quanto a gente vai ter os atores ao vivo, isso aí é fato, e, mas assim, há dois mil anos ainda está muito embrionário, entende? Então, são as únicas ideias que eu tive, com certeza eu vi que a nível de cenário virtual tem muita coisa bacana para ser feito, tecidos lindos que a gente está tendo acesso, né, então assim, nossa, uns tecidos lindos que estão mais em acordo com a riqueza da época e tal, vai ser meio que por aí, a adaptação também está sendo refeita, ou melhor, é, está sendo, eu parei agora para me dedicar ao Bezerra, mas vai ser uma adaptação nova também, tá, não vai ser aquela antiga que as pessoas estão acostumadas a ver, não. com quanto também vai ser a história, né, Leonardo? Vale lembrar isso, porque as pessoas leram no livro, elas não gostam de ficar mudando história, eu gosto de ser fiel à história e tal, mas, quando eu baseio em livros, basicamente, quero história mesmo. Ô, Kaique, como é que o pessoal pode estar ajudando a Companhia Teatral Renovarte com essa vaquinha? Então, o que acabei de falar, né, lá no nosso Instagram e no Facebook, é só catar, inclusive o meu pessoal, o Kaique Assunção, né, vocês podem ir lá no meu perfil, no Facebook e no Instagram, que também conseguem informações, vocês têm o Instagram, tudo isso, eu já deixei até o link lá no nosso Instagram para as pessoas ajudarem na vaquinha virtual. Agora, o maior pedido nosso é divulgar o Bezerra de Menezes, entendeu? Porque o Bezerra de Menezes agora é a onda do momento, então, lá também, nas nossas redes sociais, tem os cartazes do Bezerra para o João Caetano, é um chato de vídeos em outros lugares, né? E como é que o pessoal pode estar comprando já os ingressos, Kaique? Então, ainda não tenho também detalhes, porque ainda vou fazer essa visita técnica e eu vou acertar detalhes, mas, a princípio, na bilheteria do teatro, que vai estar à venda, né, um teatro de poucos dias, e também pela internet, porque é o site Implai, acho que é isso, Implai, que todas as peças do governo, do governo do Estado, são vendidas a partir desse site, Implai, né? Se eu não me engano, também algumas lonas e arenas culturais, também, eu sei que a lona de Bangu, onde a gente vai se apresentar, também é o mesmo site Implai, mas ainda não está à venda. Por que eu falo isso? Porque hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal aí da rádio, que vai ser um benefício em parceria com a Rádio Rio de Janeiro, né, como eu falei, e, de repente, colocar algumas casas espíritas à venda, mas aí vai ter que acompanhar a nossa página, né, para saber mais detalhes depois. Ah, então vai ter a possibilidade, então, de algum dirigente espírita fazer uma parceria para conseguir levar grupos, então, para participar lá do musical. Eu não diria isso, eu diria que talvez alguns lugares se transformem em postos de venda, entendeu? Mas isso ainda é embrionário, eu não sei como é que isso está, como eu falei, eu ainda vou fazer essa visita técnica ao João Caetano, e aí é que eu vou saber detalhes, porque a minha ideia é pegar ingressos para espalhar pelas casas espíritas, que é algo que eu devia ter feito no Imperator, mas ali no Imperator as coisas são um pouco mais engessadas, mas, eu não sei como é que está ali na Funarge, né, mas a minha ideia é essa. Ô, Kaique, aproveitando que a gente está falando muito sobre a questão de arte e peças espíritas, nós temos muitos jovens que hoje estão começando a fazer grupos chatrais em casas espíritas, e aí eu queria, amigo, que você pudesse dar uma dica, um conselho para esses jovens que estão começando a desempenhar esse trabalho. eu não sei se é dica ou puxão de orelha, porque o que acontece? Arte espírita não é exatamente entretenimento, tá? Eu acho que muita gente aí que faz até teatro espírita a nível profissional não tem essa noção, tá? quando eu tinha 17 anos, eu já fazia teatro comum, parei porque me guiai a mocidade espírita, né? Fui jovem de casa espírita e tal, e aí eu comecei a me envolver com teatro espírita, 17 anos, e a dirigente, na época, falou assim para mim, você tem noção da responsabilidade espiritual que você está assumindo? Eu falei sim, hoje eu diria não, porque o que acontece? Leonardo, quando você faz uma peça espírita, para começar, as pessoas, o perfil das pessoas que vão assistir peça espírita não vão por simples entretenimento, as pessoas que estão ali e que querem estar ali, né? Elas estão indo porque elas estão cheios de dúvidas e querem respostas sobre o que acontece, como é a questão da vida após a morte, ou muitas estão aflitas, cheias de problema material, de problema psicológico, de problema espiritual, então esse público que está ali, não é assim, ah, vou me divertir, vou assistir uma peça espírita, esse público que assiste as peças, não falo nem das minhas, no geral, é um público que está ávido com respostas e soluções, ajuda para os seus problemas, né? Então isso daí você já percebe que você precisa ter responsabilidade sobre o que você está falando, porque não é uma brincadeira, arte espírita não é brincadeira, que tenha a primeira responsabilidade, faça isso por amor e dedicação, mas tudo vai acontecendo. Ô Kaique, você estava falando agora também que você passou por juventude espírita, né? Como é que foi para você essa experiência de passar pela juventude espírita? maravilhosa, 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 nossa, eu estava fazendo um retrospecto da minha vida recentemente, e a minha fase mais tranquila da minha vida, mais pacífica, mais bacana, foi de 1995 até 1999, que a partir daí eu entro na fase adulta e vi um monte de problemas e tal, e entre 1995 e 1999 eu posso dizer que apenas um ano eu passo fora do movimento espírita, que eu me torno espírita, apesar de já frequentar e conhecer e tal, minha mãe era espírita desde 1993, de vez em quando eu ia lá, assistia reunião e tal, já tinha até assistido uma peça espírita lá, baseada no livro Marta, de Fernando Dó, o pessoal lá do Centro Espírita, que fez, foi uma peça muito bacana, muito bacana mesmo, e em 1996 eu me torno espírita, então posso dizer que ali foi uma fase muito tranquila da minha vida, eu acho que me trouxe muita experiência, inclusive, eu tive excelentes dirigentes espíritas, me engajei muito nos movimentos sociais, visita, asilos, na época existia orfanato, hoje acho que não tem, abrigo, enfim, não sei como é que está, mas orfanato, como era antigamente, não tem, me dediquei muito à campanha do Quilos, isso deu uma visão de vida muito bacana, e que eu guardo experiências que eu uso até hoje, entendeu? Eu uso até hoje, acho que me deu um pouco mais de responsabilidade e visão de vida, agora foi um período maravilhoso, de grandes amigos e tal, inclusive uma delas até partiu recentemente, engraçado, porque essa amiga de mocidade foi de câncer, e eu reencontro, basicamente, para me despedir dela, e trocar umas ideias, conversar sobre coisas do passado e tal, acho que foi um período maravilhoso, agora o jovem espírita precisa ter sempre responsabilidade, porque o espiritismo é ação, o espiritismo é ação, e se você não faz nada pelo próximo, é simplesmente uma letra morta, é uma letra morta, não é entretenimento, é ação. É interessante você estar falando isso, Kaique, porque o que acontece, há algum tempo atrás, a gente via que o movimento espírita, com relação à questão do jovem, ele colocava o jovem mesmo para trabalhar na casa espírita, e hoje, de uns anos para cá, a gente vê que isso, infelizmente, se perdeu, muitas casas espíritas, passaram a não estar engajando o jovem, realmente no trabalho na casa espírita, e as juventudes ficaram muito desafastadas da casa espírita. E hoje, nesse pós-pandemia, a gente está realmente refletindo sobre isso, o que está levando o jovem a não estar na casa espírita, e tudo, e hoje, se está se chegando à conclusão de que se perdeu isso, e agora é o momento de se recuperar, todo esse período que foi se perdendo, porque o que acontece? Muitas vezes, as evangelizações espíritas, tudo, elas fazem o trabalho com a criança, fazem o trabalho com o jovem, mas acaba esse trabalho ficando afastado do trabalho que é feito na casa espírita. Antigamente, era uma coisa integrada, hoje não tem sido feito isso. E aí, agora, as casas estão começando, depois desse pós-pandemia, a refletir sobre isso, e a buscar mudar essa situação, porque hoje, a gente precisa que o jovem esteja participando da casa espírita, e para isso, a casa espírita, ela tem também que abrir esse espaço para que o jovem esteja presente. Então, você trazendo esse relato seu, contando como é que era na sua época, é muito bacana, porque motiva, justamente, o jovem que está ouvindo agora o espaço jovem, a justamente se engajar na casa espírita. Muito bacana esse relato que você trouxe aqui para a gente. Mas, Leonardo, permita fazer uma reflexão, que eu fui da mocidade espírita da área de Irajá. Eu não posso, ainda mais que eu sou da última geração que não conhece internet. Você é mais novo que eu, né? Você já nasceu, já, basicamente, a internet já estava por aí, quando você é adolescente, não é isso? Ou você ainda pega esse período que não existia internet, adolescente? Olha, eu peguei uma parte do período que não tinha internet. Ainda peguei essa época ainda. Mas, quando você pega internet, vai ter uns 20 anos? Não, não. Eu cheguei a pegar internet de escada com 15 anos. É, então você é um pouquinho mais jovem que eu. O que que acontece? Eu acho que eu sou da última geração que não existia celular na internet. Pelo menos, o celular já existia, mas estava lá, era coisa de rico, tal. Então, a gente não tinha uma integração como hoje de saber o que está acontecendo na Tijuca, o que está acontecendo no movimento espírita de São Paulo, de Minas, não tem. O que que eu quero dizer com isso? Que eu falo muito pelo movimento espírita da minha área, né? Porque é um outro mundo, um mundo de 30 anos atrás que não existe mais, né? Já havia um pouco ali na minha época uma falta de integração na minha área do jovem espírita a todas as atividades da casa. Então, já era um problema pequeno que a gente comentava, mas que só foi aumentando com os anos, entende? Agora, quando eu falo que eu fiz campanha do Quilo, que eu visitei asilo, Leonardo, não era com a casa, não. Era o próprio movimento da nossa juventude que organizava isso. Vocês estão entendendo? Então, era uma coisa a parte da casa, porque a casa tinha as atividades dela para adultos. Eu fazia estudo sistemático, sistematizado, né? Acho que agora é estudo sistemático, eu acho que mudou, já tenho essa impressão. Mas, eu ia, mas não era um convite para os jovens. De maneira geral, boa parte daquela juventude não estava integrada à casa. Agora, eu participei de uma mocidade espírita, lá do Centro Espírita Humildade e Amor, uma mocidade espírita Gabriel Delany, que hoje eu vejo, ainda mais depois que eu conheci outras mocidades e até hoje estou por aí visitando, foi uma mocidade maravilhosa, de dirigentes maravilhosos, porque eu tenho a impressão que não é comum você ver jovens todo domingo ou indo no asilo ou indo no orfanato, né? Você engajado socialmente dentro das atividades que eram da própria mocidade, você está entendendo? Agora, claro, você toca num ponto que é verdade, a gente já comentou sobre isso até em off e em outras oportunidades, o jovem está mais afastado da casa espírita, ou seja, existe um problema que pelo menos para mim já era, já existia de maneira mínima na minha época, e que só foi aumentando, porque o jovem se tornou adulto e ele não está se sentindo mais integrado ou à vontade dentro da casa espírita. É, eu cheguei a pegar a época ainda, Kaique, né? Eu fui jovem de mocidade até 2008, né? 2008, 2009. Sim. Então, eu ainda peguei uma época em que havia um engajamento muito grande de jovens, ainda haviam muitos jovens. Hoje, a gente não vê isso. E já haviam alguns trabalhos que eram realizados por algumas mocidades espíritas. Eu comentei isso porque você contou uma situação que é o que eu escuto muito do pessoal que é mais antigo do que eu, que havia esse trabalho, entendeu? Entre as mocidades. E que com o tempo foi se perdendo. Sim. Eu acredito que já na época que eu já era jovem até 2009, já começou essa questão toda, entendeu? Então, eu achei bacana você comentar isso, porque hoje os jovens, que estão nas mocidades espíritas, eles vêm muito falando dessa questão de trabalhos sociais, de estarem atuando em trabalhos sociais nas regiões, pensam em estar participando de sopão, enfim, distribuindo quentinhas, indo a alguns asilos, ou instituição de idosos. e, então, eu vejo que está nesse ritmo dessa retomada. E é isso que realmente a gente tem que começar a ir por esse caminho, né, amigo? Para justamente estar vendo o jovem permanecer no movimento. do movimento. Mas, voltando, a nossa companhia teatral, Renovarte, você vai estar em cartaz, Kaique, agora em outubro e novembro, com as duas peças, né, Kaique? Isso, isso. 29 de outubro na Arena, é a antiga lona de Bangu, agora é a areninha Bangu, com a peça Brasil Coração do Mundo, que não é aquela versão do Imperator, óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, a principal é Biserra de Menezes, o musical no Teatro João Caetano nos dias 17, 18 de novembro. É uma sexta-feira às 19 horas e no sábado bem cedinho, que é 5 horas da tarde. Então, corram, montem seus grupos, divulguem, aliás, a gente tem preços especiais para grupos, é um teatro de quase meia e duzentos lugares que a gente tem que encher como encheu o Imperator. Então, galera, vamos lá, vamos procurar, vamos comprar o ingresso para assistir agora, no dia 29 de outubro, a peça Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho. A peça estará em cartaz na Arena Carioca Hermeto, que fica na Praça Primeiro de Maio, tá? Lá em Bangu. Isso. Teremos em novembro, nos dias 17, 18 de novembro, a peça Bezerra de Menezes, o musical. Pessoal, a peça vai ser na sexta, às 19 horas e no sábado, às 17 horas. A peça vai estar em cartaz no Teatro João Caetano, que fica na Praça, Tiradentes, no centro. Então, pessoal, assim que sair, vocês vão acompanhar lá, né, o Instagram da Companhia Teatral Renovarte, não se esqueçam de estar curtindo, para vocês poderem estar sabendo e já comprar logo o ingresso aí, é reservar o ingresso, porque vai ser uma grande peça e vocês não podem perder. Pelo que o Caíque já trouxe aqui para a gente, vai ter muita novidade sobre o Bezerra de Menezes. Esse livro que o Caíque comentou, inclusive, eu tive a oportunidade de estar com ele em mãos agora no Congresso da Espiritismo Net, até mandar um abraço para o pessoal da Espiritismo Net, participei lá do Congresso Jovem, então mandar um abraço para o pessoal da Espiritismo.net e olha, vale a pena, tem muita coisa bacana e o Caíque conseguiu ali extrair para trazer também para a gente, claro, além das pesquisas que ele fez. Caíque, antes da gente encerrar o programa, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui do Espaço Jovem? E valorizem a arte espírita, que divulguem a arte espírita, a arte espírita mais do que nunca precisa de todos nós, a divulgação, principalmente depois da pandemia, toda virtual, então que as pessoas valorizem, possam prestigiar a arte espírita, isso é tudo que eu desejo. Caíque, muito obrigado por ter participado do programa Espaço Jovem de hoje, viu? Ah, eu aqui agradeço, Leonardo, tudo de bom para todos, uma boa semana. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto! O aplicativo já vai para o seu celular. Agora, é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos a rádio que toda a família pode ouvir.